Bom, então a Sanepar reportou um resultado com queda de 4,9% no seu lucro no terceiro trimestre de 2024. Então vamos entender o que aconteceu, porque a gente vê o EBITDA também caindo um pouco, aqui 2.000%, a receita líquida subindo 6.000%, mesmo assim o resultado nas linhas finais acabou caindo. A dívida da empresa aumentou um pouco, 8,7%, mas ainda assim não foi um salto tão grande. A empresa está num momento de investimento, enquanto a dívida líquida por EBITDA nos mostra que ela não está muito alavancada, 1,7%, está tranquilo ali. Bom, então a ordem é a seguinte, a receita sobe 6,5%, custos sobem 14,9%, a gente tem que entender o que aconteceu aqui, e faz então o EBITDA cair 2,5% e o lucro cair aqui 4,9%. Então vamos entender aqui, a gente vê ainda, primeiro vendo aqui a foto ainda acumulada nos 9 meses, nós temos um crescimento na receita, ainda temos um crescimento no EBITDA, temos aqui um crescimento forte nos custos, puxado por esse trimestre principalmente, e temos aqui o lucro praticamente no mesmo nível. Bom, então antes da gente ver o que está acontecendo, é importante lembrar alguns pontos da empresa, que ela é uma empresa que tem contratos longuíssimos em suas concessões, as pessoas às vezes esquecem isso. Então muitas vezes as pessoas tratam aqui a Senepar como curto prazo, ai caiu o resultado porque não sei o que, o custo aumentou, a crise ídica não sei o que, mas esquece que é uma empresa agora com contratos longuíssimos, então tem que ter a visão aqui de longo prazo, 23,7 anos, a imensa maioria dos contratos. Bom, a gente vê aqui então aconteceu, ligações de água, ela continua crescendo, 0,9%, esgoto está crescendo mais, 2,3%, porque é onde tem que cumprir o marco do saneamento, é onde está avançando mais ali, mais instalações sendo feitas. Então isso aqui vai gerando receitas maiores também ao longo do tempo. O ponto que eu vou até perguntar ali para a empresa é sobre o índice de perdas aqui por ligação. A gente viu que ele tinha conseguido evoluir de 2022 para 2023, a empresa vem atuando aqui, mas deu essa subidinha de novo, acho que vale uma pergunta ali, mas assim, nada demais. Não vale comparar 2020 e 2021, porque foi um período de crise hídrica, o consumo diminuiu, com o consumo diminuindo diminui muito as pressões, às vezes micro frissuras ali, que não vazam quando não está tão sob pressão, voltam a vazar quando a pressão volta à normalidade. Então é mais o mesmo comparativo aqui nesses três anos, para a gente ver aqui se vai continuar evoluindo conforme, se a gente pega um período do passado aqui, está melhor, então ela evoluiu aqui. Então só para dar uma continuidade mesmo, e níveis dos reservatórios, eu havia feito um vídeo lá há alguns meses, que não teria crise hídrica, está aqui. Então todo aquele susto que o pessoal falou, olha aqui os reservatórios cheios para caramba, 99%, praticamente 100% a maioria deles. Isso aqui tem uma correlação com o tamanho, então o maior realmente é o Iraí, que está 90%, mesmo assim muito cheio, e o total do saque aqui, 96%. Olha, eles estão concentrados, eu havia mostrado na época para vocês, que eles estão concentrados nessa região aqui, onde estava até chovendo acima ou em linha com a média. E os reservatórios já estavam cheios e teria que mudar muito esse cenário para realmente acontecer uma crise hídrica. A gente pode até pegar em um outro vídeo um cenário mais atualizado aqui de Curitiba, mas como a gente vê os reservatórios cheios, muito provavelmente continua bem tranquilo aqui o cenário. Bom, então continuando aqui, nada de crise hídrica, vamos de fato entender o que está acontecendo com o resultado da empresa, olhando aqui primeiro a receita. Então a receita aumenta aqui, cadê? 3,5% na receita de água, no esgoto salta 10,8%, de novo, porque é para cumprir o marco, ela está investindo mais aqui. Serviços também crescem 11,4%, outros aqui também crescendo e tal, e tem esse crescimento da receita então de 6,4%, tira imposto do mais, um crescimento de 6,5% na receita. Foi um bom crescimento da receita, óbvio que a gente tem anualmente aqui os reajustes tarifários, mas foi um bom crescimento aqui. Bom, aí a gente chega na parte, o vilão dos resultados desse trimestre, que foi os custos. O que aconteceu aqui? Vamos olhar, o total de custos então aumentou 12,5%, saindo de 1,4 bilhão para 1,14 bilhão. É um salto muito grande, vamos entender então o que aconteceu. A empresa explica que no parte pessoal teve aqui o impacto de 85 milhões e tantos, já levaria ao patamar normal aqui de despesas, só por esse não recorrente aqui, que é indenização trabalhista. Infelizmente, estatal, mesmo a Série Paia sendo bem administrada, uma boa empresa estatal tem isso, indenização a todo momento, é briguinho, não sei o quê. Então, acima da média, esse tipo de problema de vez em quando aparece, está aqui. Enfim, é não recorrente, mas de vez em quando acontece, e aconteceu neste trimestre. Não dá para ficar achando que vai acontecer isso sempre, então, sem dor de cabeça aqui. Na sequência, a gente tem manutenção, que acabou fazendo subir aqui o serviço de terceiros, de 224 para 285 milhões. Mas assim, eu acho tranquilo aqui, eventualmente vai oscilar isso mesmo, uma empresa tem que fazer as manutenções ali. tranquilo, não é algo que a gente pode falar que é recorrente, embora a empresa esteja ficando maior com os investimentos que ela vem fazendo. Mas enfim, não me preocuparei aqui. Gerais e tributários, a gente tem aqui um salto de 62 para 121, que novamente, indenizações a terceiros dessa vez. Então, indenização, mas ali aos clientes. Empresas que atuam com uma base de clientes muito grande, tem esse risco também maior, eventualmente acontece. Aconteceu agora um salto e aí tem esse impacto aqui. Então, assim, também não me preocuparia. Eu pus até aqui de vermelho algo que eu penso que é não recorrente. Aqui nós temos aqui uma reversão de provisão, inclusive, que compensa parcialmente essas indenizações. É essa, olha só, que fez aqui melhorar bastante. Então, saiu de custo de 18,7 para um ganho aqui de 128. Deu uma compensada aqui nessas indenizações. E aí nós temos inadimplência, que realmente a gente tem que ver se ela consegue atuar para voltar a reduzir isso. Porque no trimestre passado, ela conseguiu um ganho significativo. Saiu aqui dos 130 e tantos milhões para 56 milhões, por conta do programa Reclipe, que deu um belo de um resultado. Agora encerrou o Reclipe. Vamos ver se ela volta, alguma coisa do tipo, para lidar com esses inadimplentes. Olha só, está muito alto novamente. Voltou aos patamares de antes. Se você pôr a inflação e tudo mais, de 2002 até agora, é praticamente o mesmo patamar. Então, resumindo, o que aconteceu com a empresa? Indenizações e inadimplência. Nada é assim que eu vá falar. Agora os custos vão aumentar para sempre. Normal, a não ser manutenção, a gente fica de olho aqui. Mas assim, é o mais tranquilo também, porque não deu um saldo tão grande assim. São manutenções corriqueiras que, eventualmente, um trimestre ou outro aumentam ali. Então, não me preocupo com o aumento de custos. Embora tenha sido grande de 12,5. A gente tem que ver se isso aqui vai continuar vários trimestres consecutivos acima. E não é o caso. Inclusive, se você voltar um pouquinho para trás, você vai se lembrar que a empresa já apanhou por conta de custos e a gente até esperava que quando fosse melhorar esses custos e foi melhorando. Teve um período que sofreu imateriais, que é a questão das commodities, mas a gente esperava que fosse diminuir, já vinha diminuindo. Enfim, o mercado tem mania de precificar algo que acontece como isso, às vezes, assim, há de eterno. Vamos ver como é que eles vão reagir a isso. Mas o fato é que aumentou o custo, mas como a receita aumentou, tem um impacto mais suave ali na linha do lucro. Bom, o resultado financeiro até diminuiu o impacto. Teve que ela conseguiu uma melhoria aqui. Teve ganhos, inclusive, que ela fez aqui de câmbio e tudo mais. Enfim, o endividamento aumentou um pouquinho. Nada de outro mundo. A gente vê aqui a dívida líquida em relação ao trimestre. Você tem que ver o seguinte também. A dívida da empresa vinha subindo, mas em relação ao trimestre anterior, conseguiu diminuir até que bacana aqui. Saiu de 4,9 para 4,7. Deu uma diminuída na dívida líquida. Só que em relação ainda ao mesmo período do ano passado, tem esse aumento aqui da dívida. Mas a dívida veio aqui, então, estava, vamos dizer. Não está subindo, não está fora do controle, porque ela segura os dividendos, vai pagando dividendos sempre, mas sem descontrolar nisso. E os investimentos estão sendo levados aqui com bastante tranquilidade. O índice de alavancade saiu de 1,6 para 1,7, conforme nós já vimos. Outro ponto interessante é o patrimônio líquido da empresa, que sai de 9,7 para 10,5. Um aumento aqui de aproximadamente 8,4%, ou seja, o PVP da empresa que já está barato. Bom, então, historicamente, essa é negociada abaixo do valor patrimonial de 1, a 0,94 nos últimos 10 anos. Porém, no momento, ela está a 0,79. Ela está abaixo da média dela, e abaixo de 1 também, por consequência. E também vai melhorar ainda mais, porque o patrimônio líquido a gente viu que acaba de subir. O PVP vai ficar ainda mais descontado. No momento, a empresa paga um dividendo de 5,23%, mas a gente pode ver que, como o seu lucro cresceu ao longo dos últimos anos, ela vem pagando dividendos maiores, é que as cotações também foram subindo junto. E o que pressiona um pouco os dividendos nesse momento da empresa são os investimentos para cumprir o marco do saneamento. Só que, como vocês sabem, ela vai passar por um período de alto investimento e depois vai amenizando mais para frente. Esses primeiros anos aqui são os mais pesados. Ela está investindo nesse trimestre aqui, 503 milhões é muita coisa. Então, seguimos na expectativa do dividendo ir crescendo conforme os lucros vão crescendo. Quando o lucro dá uma certa estabilizada, é provável que o dividendo não dê aquela subida que imaginávamos. E aí a gente tem que ter paciência nesses primeiros anos aqui, principalmente do marco, depois da uma tranquilizada. Só que o que pode acelerar muito isso e mudar da noite para o dia seria a indenização que a Sanepar tenha recebido o governo. E nós estamos esperando exatamente a aprovação da LDO lá no Congresso Nacional e a LOA que a votação acontece ali no fim do ano. Essa foi a última resposta que a Sanepar tinha me dado. Então, no fim do ano, ali em dezembro, na verdade, nós vamos provavelmente ter alguma notícia. De repente sai essa indenização e aí muda essa história. Esse negócio de esperar alguns anos para o dividendo dar um salto e tudo mais, pode ser que aconteça exatamente no momento do pagamento, né? Que é sempre assim. Definiu em dezembro, então, o pagamento deve acontecer se for aprovado no ano seguinte. Se não, vai decidir em 2026 para pagar em 2007, né? Aliás, diga-se de passagem, a Sanepar, desse topo recente, ela fez uma queda significativa de 20,5%, né? Vem buscando fazer um fundo aqui no preço que ela está hoje. Será que esse resultado vai fazer ela iniciar uma nova sequência de baixa? Vamos descobrir amanhã, tá? Mas, de novo, é um case que eu penso para o longo prazo. Normalmente eu gosto desses ruídos. Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino para você não perder novos vídeos e deixa o like que é muito importante para ajudar esses vídeos nesse período de resultado trimestral. O YouTube sempre bate um pouco ali no canal, né? Porque eu faço muitos vídeos e parece que o YouTube não gosta muito de vídeos lançados um atrás do outro. Essa bagunça que acontece aqui no canal, né? Bom, deixa o like, comentário, um abraço e até o próximo. Valeu!